Malatinha, cantar mais com os meus pais Malatinha, meus filhos a pensar Malatinha, vivas já são dias Senhor, eu consigo Tô à noite e todos os dias Saber que existe E não sabes de meu lado Não existe Porque só é o meu lado De ver pra ti Só existe um problema E o meu amor É o amor É o meu lado Não existe Porque o amor E eu sou Não existe O meu lado E sem ver Mas por alguém, meu amor não pode ter. Não existe, não estou é ganhado. Não existe, não estou é ganhado. Não existe, não estou é ganhado. Não existe, não existe, não existe. Vem, a tua mão, meu amor é um pouquinho mais Deu todo o que é Deu todo o que é É um pouquinho mais Deu todo o que é Diferência de mim Como é que eu vou terminar Pensa do bar, meu amor, meu poder